Cara, será que não dá pra dar pra bagalhinha comer? Vamos plantar, pô! Vamos plantar a manancinha! Não, você acha que eu consegui como, Nath? Que brincadeira, pô! Ué! Eu plantei... Ah não, ah não, velho! Vai, vai, vai! Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, Gaú? Cadê eu? Cadê o cara? Que Deus? Que que é isso? Ah, aqui vendeu, aqui vendeu, aqui vendeu! Não dá! Acabou, acabou o jogo! Que isso? Cara, tá dando pra ouvir daqui, tá ligado? Que que é isso? Meu Deus, velho! Não dá, mano, pra jogar! Jogar essa porra, velho! É a versão! O jogo tá pronto! Vai, 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 vai! Vambora! Ah, não tem nada! Tá tudo certo aqui, velho! Tamo chegando! Caralho, bicho! E agora? Tá de boa! Tá de boa! É o Leviosa na QR e CPR! Não dá, não! Pô, a gente chegou, a gente tá chegando, chegamos na fazenda! Chegamos, chegamos, chegamos! Chegamos, chegamos, chegamos! Para de general, aperta! Desliga o carro, desliga o carro! Chegamos, chegamos! 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 Aí! Aí! Aí você jogou! Aí! Você jogou! E o BT? A gente chegou na... Ué! 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 Entendeu! Não é! Eu vou cair! Não pula! Não pula! Não pula! Não pula! Não pula! Eu pulei! Eu pulei! Eu pulei! Eu pulei! Eu pulei! Eu tô muito alto! Eu pulei! Olha pro céu! Olha pro céu aí, ó! Vocês vão ver um balão! Beleza! Pousei! Beleza! Olá! Beleza! Predador morto! Um! Já foi um aqui, viu? Beleza! Boa! Deu certo aí, Gal? Velho! Dá... É! Quase! Cara, dá pra ouvir de qualquer lugar do mapa o carro bater! Eu tô só ouvindo as picadas, mano! Aham! Nossa! Fui parar na água! Beleza! Cheguei! 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 Chegamos! 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 Aí! Tem que respeitar! Tem que respeitar! Tem que respeitar! Tchau! 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 Tchau!